Olá, meu inscrito e minha inscrita, mais uma vez, mais um vídeo para esclarecer uma palavra nova. Você sabe o significado da palavra poliespermia? Poliespermia é um nome, um substantivo da área da medicina e denomina uma secreção que é excessiva, é muita secreção de esperma, que é um líquido de coloração esbranquiçada, que é secretado pelas glóbulas genitais musculinas. Na área da biologia, a fecundação é uma fecundação realizada por mais de um espermatozoide no óvulo. Isso também nós chamamos de poliespermia, mas também é usado na área da botânica. Poliespermia também é sinônimo de multiplicidade de sementes, então são várias sementes de uma planta, ok? Isso que é o significado de poliespermia e se você gostou de conhecer essa nova palavra, deixa o joinha nesse vídeo, contribua para o crescimento do vídeo compartilhando com seus amigos e se você é novo por aqui, se inscreva. Obrigada, um forte abraço, tchau! Obrigada, tchau!